O IBAMA está analisando hoje 3.200 processos de licenciamento. No caso do Pedral do Lourenço, sequer os estudos foram apresentados até agora. No caso da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, houve uma primeira negativa. O IBAMA está analisando os demais estudos apresentados. O IBAMA faz uma análise técnica sobre esses casos. Obviamente que uma hidrovia, no caso do Pedral do Lourenço, uma hidrovia é melhor que uma ferrovia e uma ferrovia é melhor do que uma rodovia. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma hidrovia, às vezes existem impactos e que precisam ser trabalhados. Isso é trabalhado no âmbito do licenciamento ambiental. Então o IBAMA vai analisar no tempo certo, no tempo oportuno. Enfim, a gente tem hoje 3.200 processos de licenciamento dentro do IBAMA. Só na área de petróleo hoje são 100 licenças em análise, quase todas elas da Petrobras. E aí O que é isso?